Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem que na enfermagem, a maioria aí que tá entrando, pergunta, tem cálculo na enfermagem? Claro que tem, gente, como qualquer outra profissão, sempre vai ter um pouquinho de matemática, tá? Na nossa rotina do dia a dia faz parte a matemática, não somente pelos cálculos de gotejamento, que é um fator importantíssimo, mas também vamos entrar na parte da pressão arterial. O que tem a ver o cálculo com a pressão arterial? Vou explicar pra vocês. Vocês sabiam que dá pra calcular o valor da pressão arterial média, que nós falamos que é a PAM, a sigla PAM, sem utilizar qualquer tipo de monitor cardíaco e até multiparâmetro? É assim, muito utilizado, né, no caso, como não é numa UTI, numa UTI a gente utiliza monitorização hemodinâmica, né, que é o monitor multiparâmetro, onde apresenta o valor da pressão arterial do paciente e juntamente já tem o valor junto da pressão arterial média. Mas quando não temos esse tipo de aparelhagem numa enfermaria normal, por exemplo, ambulatório, ou qualquer setor que não utilize esse de monitores, né, em si, a gente também pode fazer um tipo de cálculo pra identificar o valor da pressão arterial médica, porque o médico, ele pode, né, pedir em situações com medicamentos pra pressão, pra controle de pressão, e o valor da pressão arterial médica é importante, né, em cima do valor normal, padrão, pra poder saber se o paciente, ele é hipertenso ou hipotenso em algumas situações. Mas não confunda, tá, o procedimento pressão arterial invasiva, que é o PAI, que é muito comum nas unidades de terapia intensiva, com o PAM. Muitas pessoas falam, ai, o médico vai passar agora uma PAM no meu paciente, eu preciso separar material pra poder auxiliá-lo. Mas, na verdade, não é o procedimento de PAM. O procedimento de PAM, no caso, o PAM é o valor final, né, da sistórica, da diastórica. A PAI, que é a pressão arterial invasiva, é sim o procedimento em si falando, porque o nome do procedimento, ele envolve todos os aparelhagens, dispositivos, né, imodinâmicos, a monitorização, então isso é a pressão arterial invasiva. Já a pressão arterial média, que é a PAM, é o valor final feito nos cálculos em cima da pressão arterial do paciente durante o ciclo, né, de pulso de pressão. Pode ser, né, obtido a pressão da PAM através da PNI, né, que fala que é a pressão não invasiva, a pressão arterial não invasiva, que temos dois tipos, né, que é o PAI. Pressão arterial invasiva, obtido através de catéter na artéria do paciente, onde nós verificamos a pressão arterial, e o PANI, que é a pressão arterial não invasiva, que é nada mais aqueles aparelhos esfígimos que nós aferimos a pressão, né, que temos aparelho manual, que você vai verificar no dia a dia de um paciente, aí a pressão arterial. A gente não pode confundir um com o outro. E nos meios, né, de verificação temos esses dois tipos. Os valores, né, considerados normais da PAM, tá, é entre 70 a 100 milímetros de mercúrio. Podendo ser indicativo abaixo de 70 até ou até 70, pode indicar perfusão aí prejudicada, e acima de 100, pode ocasionar algumas complicações aí, quando a pressão tá muito acima do necessário e precisa ser controlado. Lembrando, tá, que a PAM, né, é um valor obtido através da pressão que pulsiona o sangue aí, através do sistema circundatório, ou seja, ele pode ser obtido tanto pela pressão arterial invasiva ou pela pressão não invasiva, que é o pane. Agora, entrando nos cálculos, literalmente, vou mostrar aqui pra vocês como que se calcula a PAM. Eu preciso saber matemática? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber o básico, por exemplo, né, cálculos de soma, de subtração, de divisão. Então, nada mais uma fórmula, nós temos uma fórmula básica para cálculo, né, da pressão arterial invasiva. A PAM que nós falamos da pressão arterial médica, né, a média, quer dizer média, é igual a pressão arterial sistólica mais 2 vezes pressão arterial diastólica dividido por 3, onde o 2 vezes aqui é uma constante e a divisão de 3 é uma constante. Na legenda, pra vocês entenderem melhor, na PAS, né, que nós falamos na fórmula ali, quer dizer que é a pressão arterial sistólica, que é o valor máximo lá que nós obtemos. O PAD é a pressão arterial diastólica, que é o valor mínimo, e a PAM é a pressão arterial média. Pra vocês irem dar uma noção. Vamos pegar um exemplo de um paciente aí no hermotenso, tá, ali não tem nenhum problema cardíaco, e nós verificamos através do aparelho de esfígmo a pressão de 120 por 80 mmHg, que é milímetros de mercúrio, ou nada mais 12 por 8. Como nós vamos colocar isso na fórmula, né, do cálculo da PAM? Nós vamos acrescentar a PAM igual, né, na fórmula, 120, que é o valor sistólico do paciente, mais 2, que já está na fórmula, vezes 80, que é a pressão arterial diastólica. Aí vamos dividir o valor todo por 3. Primeiramente, com matemática básica normal, nós vamos primeiramente o quê? Já temos o 120 aqui, vamos multiplicar o 80 por 2, que vai dar o valor próximo aqui a 160, tá? Então, pegamos o valor obtido da multiplicação, aí vamos somar os dois. Somando 120 por 160, vai dar 280, dividido por 3. O valor da pressão arterial média do paciente vai ser de 93 mmHg. Então, esse é o valor que, se o médico me perguntar, eu tenho em mãos, que é o valor de 93. Ele está dentro, né, dos parâmetros aí da pressão arterial média, e é um indivíduo que não tem nenhuma comorbidade aí de pressão, tá? Então, é um exemplo pra vocês entenderem. Agora, eu tenho um outro exemplo. Eu tenho um indivíduo aqui hipertenso, onde eu verifiquei através do aparelho manual e a pressão dele conta-se por 140 vezes 100 mmHg, ou seja, 14 por 10. A mesma coisa, vamos utilizar a fórmula pré-pronta da PAM, tá? PAM igual a 140, que é o valor sistólico, que é o recebido ali na verificação, mais 2 vezes 100, que é o valor diastólico, que é a pressão diastólica do paciente, dividindo isso por 3. Vamos multiplicar os dois, 2 vezes 100, dando 140 mais 200, tá? E vamos somar esses dois valores e dividir por 3. 340 dividido por 3, o valor total da PAM desse paciente é de 113 mmHg. Aí já está um pouco acima aí do valor padrão, né, da PAM, do paciente. Então o médico pode aí pedir para, no caso, né, ele não tem medicações para controle de pressão, iniciar o medicamento aí para poder manter o parâmetro da pressão arterial média entre 70 e 100. No próximo exemplo, temos um indivíduo hipotenso, onde a pressão dele verificada pelo aparelho manual é de 80 por 50 mmHg, ou 8 por 5. Na fórmula é a mesma coisa. PAM igual 80, que é a pressão arterial sistólica do paciente, mais 2 vezes 50, que é a pressão arterial distólica do mesmo, dividindo os valores por 3. Onde nós vamos multiplicar 2 por 50, dando 80 mais 100. Vamos somar os dois e dividir por 3, tá? 180 por 3. E o valor final dando 60 mmHg. É difícil, é confuso? Pode até ser um pouco, tá? Porque é uma forma bem específica para essa situação. É muito, assim, específico para quem realmente precisa de um controle muito rigoroso de pressão arterial. Geralmente, na cidade de terapia intensiva, já tem tudo pronto, já dá esses valores automaticamente nos monitores, mas em algumas situações, pode ser que o médico solicite o valor da PAM em uma situação fora do comum, uma UTI, por exemplo, através de verificar com esfigma manual. Mas por que eu preciso saber disso? Por que é importante o valor da PAM? Vamos pôr aqui dentro da terapia intensiva. Nós estamos com paciente com controle de PAI, que é a pressão arterial invasiva, automaticamente vai aparecer esses valores de PAM, mais a pressão sistórica diastórica do paciente. Pode ser que um paciente está hemodinamicamente instável, ou seja, ele está com alterações da pressão muito instáveis, muito alteradas e pode ter controle de medicamento como drogas azotivas. Geralmente, o médico, quando ele vai conversar com a gente, passa a visita, ele sempre pergunta pra gente qual que é o valor da PAM do paciente no momento. Por que o valor da PAM? Por que ele não pergunta o valor da pressão arterial? Porque a PAM, pra eles, né, pros médicos, é muito mais importante em questão do controle da hemodinâmica. Onde, através da PAM, pode-se ter uma noção da paciente estar muito mais hipertenso, muito mais hipotenso, num valor normal, né, que se julga necessário, podendo ter um pouco mais de alterações, né, no caso de controle rigoroso de medicamento. Se um paciente está com um PAM abaixo de 70, está com 69, 65, 50, temos que comunicar ao médico, né, e avisá-los que a PAM do paciente encontra-se com esses valores, onde, se o mesmo não tiver com droga vasoativa, o médico vai pedir pra iniciar imediatamente, né, a droga vasoativa, pra poder alterar e fazer com que o valor seja padrão. Ou se tiver já com a droga, né, infundindo, pra poder alterar a vazão. Por isso que eles pedem muito o valor da PAM em vez, tá, do caso de, do valor da pressão sistólica diastórica. No caso, quando o paciente tem uma hipertência, é a mesma coisa. O paciente pode estar com um medicamento nitroporciato e ainda está mantendo a PAM muito acima do valor normal. Então, por exemplo, o paciente está mantendo 120 de PAM, eu estou com nipride, né, a 10 ml hora, eu vou no médico falar, ó, doutor, a pressão do paciente, a PAM do paciente está 120, ele já está com nitro ali a 10 ml, você quer tomar aqui com o núcleo, ele vai falar, tá, você está 120, vamos alterar aí pra 15 ml hora. Então, é um pouco mais rápido o raciocínio em questão do valor da PAM do paciente, pra ter um controle mais rigoroso e mais rápido. Então, pra vocês entenderem em geral, tá, que o procedimento da PAM é um procedimento onde pega o valor final da sisturidade de ácido do paciente tendo um valor médio, tá. A PAI é o procedimento em si onde vai se instalar o catéter na artéria do paciente. Mas eu não parei por aqui, eu quero que vocês me façam, tá, aqui uns exemplos, vão anotar aí no caderno de vocês. Agora, a sua vez, eu deixei alguns números aqui de pressão, uns exemplos de pressão que eu quero que vocês calculem aí e me deixem nos comentários do vídeo, tá, e conforme aí quem for respondendo, a gente vai corrigindo. Eu quero que vocês calculem em cima dessa fórmula, tá, os valores da PAM de 74 por 45 milímetros de mercúrio, vocês vão calcular a pressão arterial média desse valor, tá, de 158 por 74 milímetros de mercúrio, também eu quero que vocês me deem o resultado da PAM, desse valor, e de 184 por 31 milímetros de mercúrio. Quem for fazer, deixa nos comentários, e quem não souber aí, deixa também nos comentários, que nós todos aí vamos nos ajudar a resolver, né, essas questões. Bom, é isso, a enfermagem, ela sempre vai ter cálculo, independente aí do setor onde você esteja, sempre vai mexer com matemática, com parte medicamentosa, com parte hemodinâmica, então tudo interligado. Qualquer dúvida aí relacionada a esse assunto, pode deixar nos comentários que eu respondo pra vocês, também convido, a quem não é inscrito, a se inscrever e ativar o sininho, tá, que semanalmente nós temos vídeo aí relacionado à enfermagem para técnicos, e eu fico com vocês por aqui, até mais, pessoal.